E já está com a gente o deputado Carlos Jordi, deputado federal pelo Rio de Janeiro, deputado do PSL. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Taline. Boa tarde, Lucas, ouvinte da Rádio Guaíba e uma saudação a todo o povo gaúcho. É um prazer poder estar novamente batendo um papo com vocês aqui. Então, deputado, como é que a senhora avalia este dia seguinte a dois episódios que movimentaram ontem o cenário em Brasília e em todo o país? Primeiro, a substituição do ministro Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde. E depois, o posicionamento muito incisivo do presidente Jair Bolsonaro em relação ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, Maia faz um mal terrível para o país e está armando para derrubá-lo do poder. Olha, vamos por partes, né? Primeiro vamos falar do Mandetta. O Mandetta, eu sempre disse que ele é uma pessoa extremamente técnica, um excelente profissional, é um parlamentar também, né? É um político, por isso ele tem muito essa questão, a visão política, né? Arraigada em si. Mas era realmente uma pessoa muito técnica. E eu até me posicionei nas redes dizendo que ele começou muito bem. E quando eu digo que ele começou muito bem, ele começou muito bem desde o início do governo e começou muito bem também no início da crise. Mas não sei porquê, não sei se a vaidade pessoal dele falou mais alto diante dos desdobramentos da crise, né? Que nós sabemos que há pessoas que têm intenções nada republicanas com essa crise e que começam a querer fomentar um desgaste ao governo, não desgaste ao presidente Jair Bolsonaro, querendo inflamar ainda mais o momento de crise, fazendo com que haja uma crise econômica de efeitos desastrosos para o Brasil. E aí também já entra até o Maia, mais pra frente eu vou dizer. E aí começam ali alguns setores, setores da mídia, não toda a mídia, mas grande parte da mídia mainstream, sobre setores de oposição, alguns setores que não são nem de direita nem de esquerda, mas que não têm interesse no governo Bolsonaro nessa quebra do establishment e no rompimento do presidencialismo de coalizão. E com isso, começam ali a fomentar, começam a colocar na cabeça do Mandetta de que ele, de certa forma, poderia estar surgindo como um salvador da pátria. Porque como estão contra o posicionamento de Jair Bolsonaro, o posicionamento de que, por exemplo, nós temos que preservar tanto a saúde quanto os empregos, que isso não é uma coisa que fica, não há uma dicotomia, não há um conflito de vida, jamais. E aí eu acredito que nesse momento não havia mais uma saída, senão a sua demissão. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente pensa que sair um ministro da saúde nesse momento, momento de crise da saúde e tudo mais, pode ser prejudicial, eu acho que o mais prejudicial é você ter alguém que acaba gerando conflitos com o governo, desgaste para o presidente da república, começa a querer fazer esses embates de opiniões publicamente, isso não pode acontecer. Então eu acredito que foi a melhor alternativa, colocando uma pessoa agora que é um ministro, que agora é um ministro que é somente técnico, um ministro que não é envolvido com a política, e isso é muito importante agora porque o ministro Mandetta, ele era do DEM, o mesmo partido do Rodrigo Maia, ele tinha uma influência política partidária. Então eu acredito que agora nós tenhamos um ministro que é extremamente técnico, sem envolvimento com a política, e eu acho que ele pode se sair muito bem num momento como esse, num momento de fogo, né? Eu acho que se ele tiver sabedoria, consegue fazer com que o governo saia mais fortalecido ele também, porque é no fogo que se forja o aço bom, né? O fogo mais forte, eu acho que tem tudo para dar certo, torço por ele, espero que ele consiga fazer um bom trabalho nesse momento, e aqui a gente possa sair dessa crise com menos danos possíveis. E agora, falando do Maia. O Maia, o que houve ontem foi um grito que estava engasgado no presidente, e eu acredito que em grande parte da população. A população que votou em Jair Bolsonaro em peso na eleição, foram quase 58 milhões de votos, diversas pessoas apoiam as políticas do presidente Jair Bolsonaro, escolheram o presidente Jair Bolsonaro de acordo com o que ele tinha como seu plano de governo, suas intenções governamentais, intenções para a política, e entendem que ele é aquele que tem que pautar a agenda para o Brasil. E aí eu sempre falo o seguinte, o que nós estamos vivendo hoje é um momento sui gêneris da política nacional. Por quê? Jair Bolsonaro, quando ele rompeu com o presidencialismo de coalizão, são 30 e poucos partidos, antigamente vocês lembram como é que acontecia a divisão de ministérios? Eu lembro muito bem, você ligava a TV e aparecia lá. Agora vamos à divisão de ministérios. O progressista ficou com três ministérios, ministério da saúde, ministério da educação, aí depois o MDB ficou com quatro partidos, o PT com cinco partidos. Então eles voteavam os ministérios de acordo com o número de partidos que eles gostariam de ter na sua base. E aí o legislativo funcionava como um mero apêndice, um mero capacho do executivo, votava tudo de forma que nem um gado. E isso atrapalhava muito realmente a democracia, porque era uma verdadeira compra de votos, o parlamento não era independente. Quando o Jair Bolsonaro, ele rompe com isso, ele não dá mais ministérios seguindo esse critério de base de apoio no Congresso, ele acaba deixando algumas pessoas insatisfeitas, líderes partidários, ele nomeia um corpo técnico, como por exemplo o Mandetta, só que o Mandetta não foi um pedido para vir e compor o ministério através do partido, mas através da frente parlamentar. O Mandetta era uma pessoa técnica, fazia parte da frente parlamentar da saúde. Então ele começa a causar certos adversários, sobretudo o parlamento. Algumas pessoas do parlamento, não o parlamento em si, como o próprio Rodrigo Maia, o próprio Rodrigo Maia, que agora começa, o parlamento se torna independente, ele começa a poder votar aquilo não da forma ditatorial, ordenada, determinada pelo executivo, que já não há mais essa relação escura, ele começa a ser independente, mas ele não é harmônico ainda, a Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos. Então ele não está sendo harmônico. Por que não está sendo harmônico? Porque o parlamento acaba entrando numa via de um parlamentarismo branco, em que Rodrigo Maia começa a se colocar numa condição de líder da nação, uma condição de um presidente adjunto, e começa a querer pautar para o Brasil aquilo que ele acha conveniente. conveniente tanto para si, para colocar o seu nome na condição de liderança, e também conveniente para desgastar o governo Bolsonaro, para colocar uma dívida enorme para o governo Bolsonaro. E aqui eu destaco que ninguém está dizendo que o governo não tem que se empenhar no combate à crise econômica e à crise do coronavírus que está acontecendo. Mas a irresponsabilidade que o presidente Rodrigo Maia tem feito é de colocar o Brasil em uma situação, o governo federal, em uma situação muito ruim. Uma situação em que o Brasil vai entrar num grande desfiscal, que a retomada do crescimento econômico vai ser muito mais difícil. O que o presidente falou ali foi um grito de indignação, em poucas palavras, mas exatamente no final nós estamos vendo o que está acontecendo dentro da Câmara. Enquanto o Rodrigo Maia fecha a Câmara dos Deputados para que nenhum parlamentar possa estar lá dentro e todos temos que votar de casa, o que está acontecendo é que nós, deputados da base do governo, nos inscrevemos para falar em defesa do governo e também para tentar impedir, fazer pressão para que essas pautas, bombas que venham acontecendo, como o próprio Plano Mansueto, não sejam aprovadas, ou ao menos que se forem aprovadas, que elas não tenham esse efeito colateral tão grave para as próximas gerações. Ele não deixa com que nós possamos falar, ele nos catora, impede que os deputados da base do governo possam se expressar e aí fica numa situação muito cômoda porque todos, ele está lá em Brasília e todos estão dentro de casa e ele acaba fazendo com que toda a sua agenda possa progredir em detrimento da agenda do presidente da república e também em detrimento da saúde fiscal do governo e não só do governo do Brasil, porque o próprio Plano Mansueto, vou dar um exemplo, é um plano que, quando ele foi elaborado pelo governo, ele tinha uma série de planos emergenciais e também planos reestruturantes para os estados e municípios. Ele veio totalmente deformado agora nesse momento de crise, sem o plano reestruturante, sem as contras partidas que poderiam ser feitas pelo excedente federativo dos estados e municípios e dando uma carga muito grande de recursos por parte do governo federal e fazendo com que haja uma irresponsabilidade fiscal de municípios e estados por conta de situação que não é uma situação deste momento da crise do coronavírus, mas de más gestões passadas. E aí querendo colocar o aumento do endividamento público desses municípios e dos estados, a suspensão das dívidas deles com a União, então tudo isso é muito grave e faz com que o presidente realmente se preocupe porque ele não está preocupado com reeleição, com próxima eleição, mas sim com as próximas gerações. Essa conta vai ficar cara até para os nossos filhos e netos pagarem. E é isso que eu acho que foi o desabato do presidente Jair Bolsonaro. Deputado Federal Carlos Jordi, deputado pelo Rio de Janeiro, deputado PSL, muito obrigada pela sua participação na esfera pública e um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado e muito agradeço. Valeu.